Kid Bengala 14.033 E fala galera, bem vindo a mais um vídeo do canal Universo No vídeo de hoje você vai ver as campanhas mais engraçadas de candidato a vereador em 2020 Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com seus amigos Por favor, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo do canal Tá vindo vários vídeos top galera, então é importante que você ative o sininho Para não ficar de fora desses vídeos Então, fique agora com o vídeo e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Aqui não tem moleza, sou pau pra toda hora Meu nome é Nair Ferreira, conhecida como Nair Bocuda Meu número é 51-222 Só isso? Porra do caralho que coisa Oi Campinas, sou Rafa Fá, candidato a vereador 45-100 Nacional do Cunha Lima, mas também sem fazer rima Vote Rafa Fá, ele não promete, ele dá Meu nome é Fufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuf É, não, é, não, é, não, é, não, é, não, é, sim, 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 sim Há 40 anos, sou ambulante aqui na região do centro e quero trabalhar para ajudar a nossa cidade. Conto com o seu voto para vereador. Vote cabelo 12.222, 12.222, com lauragem. Pense no teu ego, vote galo cego, teu amigo Juscia, o único vereador que vai tirar o olho. Por você, Juscia, 36888. E aí, mano, vamos jogar um Fifari agora, mano. Tô aqui de imitar hoje, bicho. Vamos chamar a Iana também. Rapaz, tem um tal de Paitaú aqui, bicho, não é? Aquele lugar ali, ó, me lembra Ponta Negra. Ego, esse cara é de Manaus? Agora que estamos equipados, é pau na moleira. Como assim? Essa voz é familiar? Mano, vamos pegar um carro aqui para chegar mais rápido. Que rua asfaltadinha, é assim que eu quero a minha cidade. Bora descer aqui na escola? Vou falar em escola? Lembrei de uma universidade que eu criei. E o que esse cara tá falando, mano? Será que ele tá confundindo com o Minecraft? Caraca, mano, caraca, eu tô miado, velho. Tô miado, alguém me ajuda aqui? Eu tô miado, mano. Deixa comigo, meu amigo. Pô, cara, valeu, ó. Você é do bem. Aqui é muito suor e trabalho. Mano, quem é esse cara, velho? Esse Free Fire é muito bom. Rapaz, será que o Amazonino joga Free Fire? É muito suor e trabalho. Que não é só pra cidade, que não para. Jóia-se prefeita que não cansa pra cidade, que não para. Não para. Agora é joia-se, pode crer, pra andar comigo, você. Se tem jeito, tem joia-se pra mudar este ver. Tem jeito, tem joia-se. Tem jeito, tem joia-se. Jóia-se prefeita que não cansa pra cidade, que não para. Ninguém faz, ninguém muda, ninguém presta, ninguém resolve. Na verdade, ninguém merece o seu voto. Então vote ninguém para vereador, ninguém sou eu, viu? Número 10, 910. Esqueça não, viu? 10, 910. Somos muitas. Eu tô demais, ó. É diversidade, é de verdade, ó meu bem. O Edmart, o Edmart é do bem. É diversidade, é de verdade, ó meu bem. O Edmart, o Edmart é do bem. Pra cidade transformar, 50, 0, 24. Edmart é demais, pra você que é diferente, 50, 0, 24. Edmart é pra cidade transformar, 50, 0, 24. Edmart é demais, pra você que é diferente, 50, 0, 24. Então eu disse... Vota no Edmart, vota, vota no Edmart, vota, vota no Edmart, vota no Edmart. Me dê sua proposta, vota em Paulo Bosta, 17, 1, 2, 1. Que te dou a resposta, Paulo Bosta, com o doutor Raul, que todo mundo gosta, 17, 1, 2, 1. Muda, Bauru, não se esqueça. Vote 17, 1, 2, 1. Com o doutor Raul, prefeito 25. Mudança com verdade, Paulo Bosta, empresário de merda. De que me adianta, eu me corromper e o meu voto vender pra qualquer candidato. Seja pra prefeito ou vereador, cuidado eleitor pra não ser enganado. São poucos que prestam, só fazem promessa, não vá cair nesta, isto é uma furada. Analise bem, pois ainda tem pessoas de bem nesta enfeitada. Seja coerente e inteligente, vote consciente, não faça burrada. Saiba que o destino da nossa nação está em nossas mãos na hora de votar. Não faça do voto a mercadoria, pois você um dia ainda irá pagar. Você ganha cem, depois fica cem, não vai ter a quem reclamar de nada. Analise bem, pois ainda tem pessoas de bem nesta enfeitada. Seja coerente e inteligente, vote consciente, não faça burrada. Bem amigos e amigas, sou Faísca, candidato a vereador por Maceió. Pelo partido que tanto amo, o AA, Alcoólicos Assumidos. Irei lutar contra o fim da lei seca. Tenho projetos como o Álcool Livre Já, onde todos poderão beber onde quisessem pagar nada. Conto com o seu voto pra cachaça ser livre. Meu número, 5151. Vote certo e vamos beber. Lima da Viola, 13678. É nóis! Quero trabalhar pra Marginha, pela saúde, pela educação. O Valger Cemitério, 27 mil. Mas, para todos, sou Rogério Moreira. Assalamu alaikum, Habib. Estejam como Deus, amigos. Gabriel, homem do camelo. 11 130. 11 130. Tá na hora de mudar de vez Você vai votar, mas não sabe quem Mas dessa vez o seu voto eu já ganhei Magrão, Magrão, Magrão Forte no Magrão Magrão Meu nome é Enfiteto das Costa Oca Estou aqui hoje para você Me eleger vereador de Natal Eu quero ser vereador Não é por pressão não que eu não preciso mais não É por necessidade mesmo Vou tirar as pessoas da rua E colocar na calçada para não ser atropelada E nessa campanha darei tudo em mim Menos o Bluetooth, porque quem dá Tá aqui Dei e dou Vote Enfiteto, vereador 11 007 E aí E aí Tchau 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 Tchau